Hoje, galera, nós vamos falar sobre o Stan Lee Galera, o Stan Lee, criador da Marvel, morreu no dia 12 de novembro de 2018 Com 95 anos, infelizmente Galera, agora vocês vão começar a pensar, né? E o Homem-Aranha, o que aconteceu com eles? Eles vão voltar, não vai ter mais filme Então, galera, eu vou explicar tudo pra vocês O filme vai ficar... A criação do filme vai ficar com outras pessoas E vai ser isso, né? Galera, então vamos ver o que vai vir, né? Porque o Stan Lee é o cara que faz, na minha opinião, os melhores filmes E agora vamos ver só os caras aí que vão estar fazendo os filmes Não só os filmes, mas quanto também os quadrinhos, né? Vamos ver quem vai fazer os quadrinhos e os filmes Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!